VIVI FAMÍLIA O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso Maria, Júlia, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso Maria, Júlia, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi Melina Que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi Melina Que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Alecrim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi Melina Foi Melina Que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi Melina Que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi Melina que me disse assim Que a flor do campo era o alecrim Foi Melina que me disse assim Que a flor do campo era o alecrim A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Theo que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Theo do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Theo que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Theo do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Theo que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Theo do fundo do mar Fui no Tororó Só bebei água e não achei Achei Samuel Que no Tororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Oh Samuel Samuel O Samuel Entrará na roda e ficará sozinho Sozinho eu não fico nem edificar Porque eu tenho ela para ser meu pai Fui no Tororó Fui no Tororó Só bebei água e não achei Achei Samuel Que no Tororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Se não dormir agora Dormirá de madrugada Oh Samuel Oh Samuel Entrará na roda e ficará sozinho Sozinho eu não fico nem edificar Porque eu tenho ela para ser meu pai Parabéns Parabéns Vamos cantar bem bonito Parabéns todo especial para a Yana Deus te abençoe Felicidades Quero ouvir todo mundo Tais palmas Com alegria Cantando com força Viva a Yana Viva a Yana Parabéns Pra você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Parabéns Pra você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida E Yana Será Será abençoada Será abençoada Porque o Senhor Vai derramar o Seu amor Derramo 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 E o fogo cai, 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 os males sai, sai, sai E nós que cremos, louvamos ao Senhor E o fogo cai, 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 os males sai, sai, sai E nós que cremos, louvamos ao Senhor E o fogo cai, 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 os males sai, sai, sai E nós que cremos, louvamos ao Senhor E o fogo cai, 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 os males sai, sai, sai E nós que cremos, louvamos ao Senhor Ehehehe Ehehehehe Ehehehehe Ehehehehe